Todo carnaval tem suas histórias de amor. Ai, que risco! Você nunca viu essa história no cinema. Vem aí em 2016, uma comédia romântica diferente, apaixonados. E você, já viveu uma história de amor no carnaval? Então conta pra gente, sua história pode aparecer no filme. Em breve é nos cinemas. Camissone. Camissone. Die Hard originated from the failed script of Commando 2. For this and more movie facts, click on more videos. But if you want something else, click on the playlist.